Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Avion Genius 2, aqui no canal do Aki, a mais pra gente ter visto isso comigo. Galera, esse jogo aqui eu queria ter trazido desde que ele foi lançado, infelizmente eu não ganhei aqui, só que o jogo está numa baita promoção, comprei o jogo por 3 reais lá na Steam, vou deixar o link aí na descrição pra quem se interessar, e vale muito a pena, o jogo é muito bom, tá galera? Quero mostrar aqui um pouquinho da jogatina pra vocês. Vamos começar uma nova jogatina? Eu vou criar um novo aqui, tudo bem? Onde nós vamos escolher ele e qual é o Gênio do Mal, né? Tem vários Gênios do Mal aqui no Evil Genius, cada Gênio do Mal tem uma habilidade diferente, tem uma jogatina, um jeito de jogar diferente. Eu vou jogar com o Max Millen aqui porque ele é o clássico do Evil Genius mesmo, tá? Se você não sabe, Evil Genius tem uma primeira versão, uma versão que fez muito sucesso, uma versão salvingando lá em 2006 ou 2010, alguma coisa assim. E o fato é que Evil Genius 2 foi lançado em 2021, então demorou aí pelo menos 11 anos pra ter a continuação. O jogo fez muito sucesso desde sempre, galera. Esse jogo aqui é muito legal porque ele envolve construção de base, ele envolve um management ali, né? Um jogo de management, só que ele envolve também muita, muita piada, muita coisa legal, muita coisa engraçada acontecendo aqui. Eu quero trazer, tentar mostrar um pouquinho desse jogo aqui pra vocês, tá? Dessa parte do jogo pra vocês. Aqui nós vamos escolher a ilha da base de operação. Eu vou escolher a primeira também, tá? Que é esse exclusivo isolado do Maligno aqui, que é onde vai ficar a nossa ilha. Repara, essa ilha aqui, ela fica ali entre Europa e Estados Unidos, eu diria. Mas tem outras ilhas aqui que nós poderíamos escolher, né? Só que eu quero essa aqui mesmo, acho que faz mais sentido pra gente. Legal, então vamos jogar aqui, vamos jogar na dificuldade média. Eu não sou um especialista nesse jogo, definitivamente não sou, mas já vi muita coisa pra mostrar aqui pra vocês. Ok galera, bem legal, então isso aí foi a gente chegando no... Ah, eu gostaria de desativar esse tutorial aqui, me dá um segundo pessoal. Beleza galera, demorou um pouquinho aqui pra eu lembrar onde desativava, mas desativa lá na criação do jogo, tive que recriar o jogo aqui. E agora tem um operário aqui falando com a gente, né? Presta atenção na fala aí galera. Tem algo errado com isso, é um maluco, é um maluco, é um maluco. Ah, eu gosto, é brilho, é agradável, é a cor de nosso uniforme. É isso, é isso, é o que está errado com esse lugar, eu tenho que olhar para você. Ok galera, vamos começar aqui, né? Se vocês repararem, vou até pausar o jogo aqui enquanto isso. Nós já temos aqui um monte de coisas pra se fazer, né? Construir um terreno de Reduto não é fácil, construir uma história paralela, se não está quebrado. Concluir várias histórias paralelas aqui, eu já vou mostrar pra vocês do que se trata o jogo. Mas vamos lá galera, é o seguinte, tá? Nós temos o heliporto aqui do nosso covil, tudo acaba chegando pra gente aqui pelo heliporto ou pelos navios aqui, né? Pelos containers, a gente pega essas coisas e vai construindo a nossa base aqui. E o legal dessa base, nessa ilha, é que é o seguinte, a gente tem um cassino fake aqui na frente. Por enquanto ele está desativado, ele tem um monte de caixa aqui, um monte de pilha de tranqueira, etc. E já já a gente vai se livrar dela, mas isso aí também vai ser bem importante. O fato é o seguinte, neste momento nós precisamos guardar aqui o ouro que nós temos, tá? Nós temos 40 mil de ouro aqui, mas nós não podemos, não temos um lugar pra guardar esse ouro. E eu acho que é basicamente isso que ele estava pedindo ali pra gente fazer. Deixa eu até achar aqui a parada do ouro. É você? É, exato. Aqui é o cofre. Então a gente vai construir o cofre aqui rapidinho. Na verdade, pessoal, antes nós vamos construir o Reduto nefasto aqui que ele pediu, tá? Eu vou construir aqui nessa região, vamos construir aqui um lugar 8x8, que a gente já vai ter o espaço ali que a gente precisa. E eu vou construir um corredor, pessoal, que vai passar dessa direção até aqui. Dessa forma a gente vai ter condição aqui de fazer mais alguns lugares, né? Então, corredor feito, vamos voltar aqui pro Reduto nefasto, vamos colocar uma porta aqui. Perdão, eu preciso primeiramente construir aqui um espaço pra ser tela, né? Vou colocar... é, aqui tá ótimo, perfeito. Vamos colocar aqui justamente a porta agora, maravilhoso. Agora nós temos aqui a mesa de conferência e a mesa incrível, né? Por enquanto eu só preciso da mesa incrível, não preciso da mesa de conferência não, tá? Depois a gente expande esse lugar aqui e faz o que tiver que fazer, a gente expande ele pra lá. Então vamos confirmar essa parada aqui. Confirmado, a gente já tem a primeira construção sendo feita, hein? A segunda construção que eu quero, pessoal, é justamente construir aqui um cofre. Aqui na parte da frente mesmo, vou construir ele aqui também 8 por 8, se eu conseguir. 8 por 8, na verdade 4, 5, 6... não, na verdade eu preciso dele 8 por 6. 8 por 6, certo? Acho que é isso aqui mesmo, deixa eu ver se vai encabar os itens aqui da maneira que eu estou pensando. Aqui não daria pra colocar... não, faltou um. Faltou um, galera. Contei errado aqui, mas vamos lá. Construir mais um aqui, agora sim. Itens, vamos construir aqui. Isso aqui é as paletas onde a gente vai guardar o nosso ouro, tá, galera? Era basicamente isso aqui que eu estava querendo fazer. Isso aqui vai aumentar o limite de ouro ali que eu posso guardar. Ah, pera aí, deixa eu construir aqui a porta, né? Faltou a porta. Perdão, faltou a porta aqui. Construir ela na mesma direção aqui, eu meio que gosto dessa ideia. E vamos botar aqui justamente a nossa porta. reforçada aqui pra proteger o nosso ouro, certo? Beleza? Confirma tudo aí. Deixa as coisas acontecerem. Vamos despausar. Deixar os nossos vilões aqui virem trabalhar, né? Deixa eu trazer o Maximilian pra cá. Porque eu vou ativar ali a hora de trabalho dele daqui a pouco, na hora que eu chegar nessa região aqui. Ok? Então, os Minions estão trabalhando aí, né? Eles vão ir quebrando aqui a parede, construindo o corredor que a gente quer. E eles vão começar a quebrar aqui também, construir toda essa parte aqui. Sempre é interessante, tá? Ir seguindo ali as dicas que eles vão dando. Isso aqui faz muito sentido. Eu poderia estar fazendo bem mais coisas aqui nesse momento. Mas por enquanto, vamos devagar aqui. E galera, é o seguinte. Uma coisa que eu acabei não comentando, né? Esse jogo, ele é baseado em ouro. Você tem ouro. Você tem aqui também energia. Você tem ainda a quantidade de lacaios que você tem. Você tem uma coisa que se chama potência de transmissão. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Temos aqui... Cadê? Informação também, tá? Daqui a pouco também nós vamos falar de informação. E nós temos aqui, por último, a segurança do lugar. Tudo certo? Legal. E o que acontece? Aqui nós estamos no Ascovil, né? Eventualmente, agentes vão nos visitar aqui. Vão tentar vasculhar aqui e achar alguma coisa. Se eu não capturar, se eu não der um jeito nesse agente, ele acaba fugindo com mais informações. Da próxima vez, eu vi um ataque mais forte e tudo mais dos agentes. Tem várias companhias, várias agências ali tentando nos segurar. Eu deveria ter deixado essa galera aqui trabalhando, tá? Vou clicar aqui. Deixa isso aí trabalhando. Vou desativar aqui só pra gente ir conversando enquanto isso. E, além disso, galera, nós temos aqui o... Nós podemos fazer operações globais, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer algumas operações globais. Aqui, por enquanto, ainda não dá. Mas a ideia é que você domine cada um desses setores aqui do mundo, do mapa mundi. E instale ali operações do mal ali, tá certo? Vai ser bem legal. Esse jogo tem muita coisa legal, galera. De verdade. Antes de continuar aqui, galera, um rápido aviso aqui. Que tal você participar lá do meu canal de programação? Você tem interesse em virar um programador profissional? Em saber arquitetar soluções aí profissionais? Cara, dá uma olhada lá no meu canal de programação de tecnologia. Que tem muito conteúdo legal. Desde conteúdo mais básico. Eu tenho algumas séries aqui, todas voltadas pra iniciantes. Como conteúdo mais avançado. Já com ali alguns temas. Algumas coisas que você já vai utilizar aí no seu mundo profissional, tá certo? Dá uma olhadinha. Vale muito a pena. Tem aplicações completas. Tem parte terrórica. Tem muita coisa aqui no canal. Vai valer a pena pra você que tem interesse. Agora, se você quer entrar com o pé direito nessa área. E realmente fazer dela o seu ganha-pão. Cara, dá uma olhadinha no meu curso do Zero Programador. É um curso onde eu vou te guiar do total zero. Ou até se tornar um programador profissional. Passando por tudo aquilo que você realmente precisaria aprender ali de uma universidade. De uma universidade. E também indo pra parte mais prática. A parte mais técnica de frameworks e ferramentas que você precisa aprender também. Pra trabalhar no mercado de trabalho. A ideia é que você saia do total zero aqui. E consiga mais conhecimento do que um programador júnior aí, tá certo? Dá uma olhadinha. Vale muito a pena. Você vai ter acesso a vídeos, material de estudo. E principalmente acesso a mim pra tirar suas dúvidas, tá certo? Dá uma olhadinha que vale muito a pena, galera. E voltando aqui, galera. Nós estamos terminando aqui de construir aqui a sala do nosso... Do Maximiliano, né? E também construindo aqui a sala onde nós vamos guardar o nosso dinheiro. Repara que a gente vai perdendo dinheiro aqui enquanto isso. Por enquanto a gente não tá pagando nada de salário. Nós não estamos pagando esse salário basicamente, pessoal. Porque nós não temos nenhum lacaio aqui que nós realmente precisamos pagar. Daqui a pouco nós vamos treinar, especializar esses lacais. Vou até mostrar isso aqui pra vocês. Depois tem especializações de lacaio aqui no grupo de força, argil e ciência. Cada coisa faz uma coisa diferente aqui. Então, cada lacaio especializado a gente tem que pagar salários pra eles. E esses salários não são dos mais baratos, tá? Então, vamos fazer isso aqui inicialmente. Tem que tomar muito cuidado pra não gastar todo o dinheiro aqui no início. É bem fácil gastar, pra ser muito sincero. Tá bom? E agora, pessoal, seria bem interessante que nós fizéssemos o seguinte. Nós vamos precisar aqui de uma estação de energia, tá? Essa estação de energia, eu quero colocar ela aqui também. Eu vou colocar um corredorzinho aqui. Vou colocar ele até... Acho que ele pode fechar aqui no 20. Ele pode fechar aí no 20, esse corredor. Daí nós vamos fazer uma estação de energia... Vou fazer ela no fundo, na verdade, galera. Tem diversos motivos de eu fazer isso aqui no fundo, tá? Consigo... Vou colocar ela até aqui. Ele vai ser três. Acho que isso aqui vai ser o suficiente. Deixa eu até ver. Ah, não. Não é. Então, se eu coloque eles assim, né? Por enquanto, só dá uma aqui. Deixa eu lembrar quanto que o crematório gasta. Ele gasta bastante espaço até. Se eu botar um crematório aqui, eu consigo colocar uma aqui? Consigo, na verdade. Beleza. Isso significa que eu consigo... Aqui eu vou ter um problema. Eu preciso de um espaço assim pra quatro. Pra conseguir colocar a nossa porta. Só que aqui eu não consigo colocar a porta, porque eu não tenho espaço de corredor o suficiente. Eu vou abrir aqui um pouquinho no corredor. Beleza. E aí eu vou colocar a porta aqui que nós vamos precisar, tá? Basicamente isso. Eu não entendi. Oh, no. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou conseguir fazer. Deixa eu colocar a porta aqui. Perfeito. Porta colocada. Confirma tudo. Vamos fazer uma sala ali de energia, tá? Essa sala de energia vai ser, talvez, o ponto mais crítico aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que expandir quase que o tempo todo, tá? Então isso aí vai acontecer, pessoal. Aparentemente eu não vou ter dinheiro suficiente pra fazer aquilo ali. Então eu vou aproveitar e vender algumas coisinhas aqui, tá? Pra gente ter dinheiro suficiente pra fazer esse esquema de energia inicial. Ok, ok, ok. Vende isso aqui também. Vende isso aqui e vende isso aqui. Acho que tá ok, beleza. Confirma. Confirma aí a venda. Perfeito. Maravilhoso. Vamos aqui, pessoal, agora rapidinho nos objetivos aqui. Tem algumas histórias paralelas e, olha, operação de fachada, foco abrangente. Tem algumas coisas aqui pra gente fazer, né? Vamos fazer a operação de fachada aqui primeiramente. Eu vou ganhar 20 mil se a gente conseguir fazer isso. Pra fazer... Deixa eu ver na lista aqui se não tem alguma outra coisa um pouco mais interessante aqui, pessoal. Não, é tudo de recrutar lacaio, né? É tudo de recrutar lacaio. Tá bom. Vamos fazer a operação de fachada mesmo. Iniciar a história paralela. Agentes. Não é um genio com um passado criminoso criminoso comprar um lacaio exótico em paz em paz. Provavelmente são todos os helicópteros. Eles vão se perguntar o que estamos fazendo aqui. É por isso que eu escolhi essa localidade. Ela tem a operação de fachada perfeita, mesmo se ela for abandonada. Eu acho que o problema é que é abandonado, boss. Não muitas pessoas visitam e abandonam... Não é qualquer coisa. Por uma vez, você faz um bom ponto. Muito bem. Hire um staff. Dressa-os bem. Teixe-os de treinar a rouleta. Ok. Nosso objetivo agora é literalmente conseguir treinar aqui copeiros para fazer a nossa operação de fachada funcionar aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer isso. Eu preciso de energia. Isso aqui não é perdido. De qualquer forma, nós precisaríamos ali. E pra fazer os copeiros, pessoal, eu preciso da sala de treinamento. Deixa eu me lembrar onde ela fica. Sala dos funcionários. Não. É sala de aprimoramento. Deixa eu me lembrar aqui onde elas ficam. Aqui, pronto. Essa sala aqui que eu vou precisar construir agora, tá? Eu vou até construir ela aqui mesmo. A sala de treinamento, ela acaba ocupando bastante espaço. Vou fazer ela até um pouquinho maior aqui. Perfeito. Porque ela precisa de uma porta 4x4 aqui também. Bota o item lá. Perfeito. Ok. Por enquanto, eu não consigo colocar nada. Sério? Tristeza? Tá bom. Ok. A outra coisa que nós vamos precisar fazer é justamente, tá? Justamente estabelecer a nossa sala. É. A gente faz isso daqui a pouco. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá, pessoal? Pra fazer isso que nós estamos querendo fazer aqui, nós vamos precisar de mais do que isso aqui, tá? Vou precisar aqui também de construir uma sala de comando. Isso aqui vai demorar um tempo pra gente fazer. Vamos começar fazendo ela aqui. O que eu quero? A sala de comando é você. Pronto. Sala de controle. A gente vai abrir ela aqui 6x6 inicialmente. Acho que 6x6 está ok. Vou colocar. Eu meio que não gosto da ideia de deixar ela aberta aqui. Eu vou abrir ela aqui, eu acho. Depois eu expandi ela pro fundo, né? Vamos abrir ela aqui mesmo, pessoal. Não gosto muito da ideia, mas tudo bem. E aqui nós vamos colocar uma porta. Perfeito. E nós precisamos também colocar aqui, pessoal, justamente o nosso repetidor de rádio, tá? O repetidor de rádio, ele vai me permitir começar a nossa... Uh, não cabe 2? Tá zoando. Hum, that's not good. Era pra caber 2. Oh, no. Tá, então aqui a sala é ruim. Deixa eu arrumar um outro lugar aqui, pessoal. Me dá um segundo. Agora sim, pessoal. Eu poderia colocar duas aqui, né? Eu preciso só de uma. A gente precisa economizar a grana, tá? A grana aqui tá apertado. Deixa isso aqui acontecer. Vamos fazer essa primeira sala de controle ali. E outra coisa que nós vamos precisar também é da sala de pesquisa eventualmente, né? Sala de pesquisa nós também vamos precisar dela. E a sala de pesquisa, ela pode ser um pouco menor. Acho que eu vou colocar ela aqui do lado mesmo. Vamos colocar ela aqui. E nessa sala de pesquisa, né? Por enquanto eu só vou reservar o espaço dela aqui, tá ótimo. Confirma aí. Tá ótimo. Beleza. Tranquilo. O repetidor aqui eu vou precisar de grana. Então vamos vender mais umas caixas aqui enquanto isso. Só pra gente fazer essa grana inicial aqui pra começar as nossas operações. Daqui a pouco nós vamos ter fontes de renda, tá, pessoal? Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Inclusive até... Ops. O que? Não. Volta. Ok. Thank you. O que eu quero fazer aqui? Eu quero... Sinceramente não sei o que eu fiz. Confirma tudo. Pronto. Depois a gente sai vendendo mais coisas. É isso. Então vende aí pra gente terminar aqui a sala de comando. Por favor. Traz a galera pra cá. Por enquanto nós estamos comandando aqui 20 lacaios, né? Lacaios comuns. Cadê o cara que tá responsável por isso? Ele tá trazendo ali, ó. Sim, ele meio que teleporta essa coisa com esse... Com essa arma aí, né? Uma arma de teleporte, alguma coisa assim. Pera só. Ele vai vir aqui, daí ele teleporta o negócio pra cá e pum. Pronto. Ok. Ficamos sem energia, né? Como eu disse pra vocês, energia é um negócio aqui que vai dar um certo trabalho mesmo, tá, galera? Vamos fazer assim. Abrir aqui um pouco mais de espaço. Vamos colocar outro gerador aqui. Isso aqui tá ótimo. Completa aí. Perfeito. Aqui de novo nós ficamos sem dinheiro, né? De novo. Tem que tomar muito cuidado com o dinheiro nesse início. Até fazer as coisas aqui realmente acontecer, tá? Vou vender isso aqui. Vender isso aqui. E vender isso aqui. Também vender isso aqui. Essa mesa tá quebrada e a fonte também tá quebrada. Ainda bem como essa mesa aqui tá quebrada. Acho que isso vem de tudo aqui da frente que estava quebrado que era possível vender, né? Ok? Então, assim que eles trouxerem aqui o novo gerador, pessoal, nós vamos voltar a energia pra cá, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Nossa energia voltou. Temos energia aqui de sobra. E nós temos agora justamente o nosso repetidor de rádio que fica na sala de comando. O que isso aqui permite, pessoal? Permite fazer o seguinte. Vamos lá pra uma mapa global. E nós podemos instalar agora algum centro aqui de atividade em algum desses lugares que tá brilhando, tá? Se eu não me engano, eu consigo aqui. Na real, eu até consigo. Eu falo pra gente vir pra cá. Aqui nós temos a esmaga. Aqui nós temos a saber. Aqui nós temos quem? A martelo. Tem alguns... Cada coloração dessa significa uma agência diferente agindo nesses lugares, tá, pessoal? O que nós temos aqui? Ok? Eu quero, na verdade, começar aqui no Brasil simplesmente porque sim, né? Vamos sondar aí primeiro. Daqui a pouco vai sair alguns lacaios daqui e vir sondar aqui. Olha só. Os lacaios estão aguardando transporte, tá vendo? Cara, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. É bem legal. Se eu não me engano, eles vêm pra cá, ó. Um foi pra lá. O outro e o outro estão indo, tá vendo? Então, realmente tá acontecendo. Lá, pronto. Três aguardando transporte. Perfeito. Daí, um helicóptero, ele pousa lá, galera. Ele traz a galera pra cá. E aqui nós começamos a estabelecer a nossa base de operação. Então, temos uma base de operação nesse lugar aqui agora. Esse lugar vai começar a gerar 45 de grana a cada 5 segundos, tá certo? E tem outras coisas que nós podemos fazer pra operar ainda mais nesse lugar. Por enquanto, né? Por enquanto, nada que dá pra fazer. Eu deveria ter feito aqui, porque aqui que tá a operação de serviço completo, galera. Eu mandei mal, tá? Eu mandei mal. Aqui não tem operação de coisa completa. Ok. Whatever. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar e construir uma... Geralmente, eu gosto de ter duas bases de operação mesmo. Então, isso tá ok até então. Então, vamos ver aqui. E eu quero justamente construir uma outra esquema aqui de operação, tá? Se eu conseguir. Thank you very much. Confirma tudo aí. Assim, nós vamos ter mais um ponto aqui de potência de transmissão. Não sei se a gente vai ter energia o suficiente, tá? Não, vamos ter isso aí. É 5 de energia só que gasta. Então, tá tranquilo. Menos mal, né, galera? Menos mal. Beleza. Aquilo ali vai ser construído. Deixa o lacaio aqui vir. Olha só. Ele vem ali e dropa a nossa mesinha. Dessa forma, nós ganhamos mais um ponto aqui de potência. E desse jeito, nós podemos vir pra cá, por exemplo, e começar a agir aqui também. Vamos sondar aqui. Os nossos três caras vão vir pra cá, tudo mais, etc. E a gente vai conseguir, por exemplo, raptar, que é a parte que nós vamos precisar aqui também. Um copeiro, pra ensinar os nossos lacaios a ser copeiros também. Só que pra fazer isso, pessoal, nós vamos precisar de outra coisinha aqui, tá? Que a gente ainda não tem. Me liguei agora. Nós vamos precisar da sala. Cadê ela? Deixa eu achar aqui. É da prisão, tá? Aqui, pronto. A prisão. A gente vai precisar da prisão aqui. Onde eu vou colocar essa prisão, pessoal? Eu tô achando que nós poderíamos colocar essa prisão aqui mesmo, tá? Colocar as seis por seis aqui. Quatro coisinhas aqui. Vamos pegar um item. Eu vou precisar de uma prisão. Acho que assim ela tá pequena. Mas eu acho que vai servir. Vou precisar da prisão e eu preciso da cadeira de interrogatório. Que não, ela não cabe aqui, né? Eu preciso que a prisão seja um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui de novo. Prisão. Vou colocar ela um pouquinho maior aqui. Perfeito. Assim as coisas vão acabar uma do lado da outra. Que é o que eu quero. Quero isso aqui aqui. E a cadeira aqui. Certo? Certo. Perfeito. Maravilhoso. Ainda não ficou legal. Preciso de mais um nível, pessoal. Porque senão depois, na hora que eu for construir mais coisas ali, isso vai me atrapalhar. Vamos lá. Agora vai, pessoal. Quero você aqui. E a cadeira de interrogatório aqui. Confirma tudo. Tá ótimo. Perfeito. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Eu já volto com vocês. Beleza, pessoal? Olha só. Nós já temos aqui mais um centro de operação. A vigilância desse lugar aqui tá aumentando, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão agentes vão nos visitar. Acabei ficando sem energia aqui. Nós temos aqui algumas operações que nós poderíamos fazer pra aumentar a nossa grana, ou então pra diminuir ali a vigilância desse lugar e tudo mais. Mas o que nós queremos mesmo é justamente fazer a rápida do serviço completo aqui. Por enquanto, eu estou sem energia, né? Deixa eu voltar pra cá. Eu já mandei o reator ser construído, mas eu acho que eu não tenho grana o suficiente pra fazer isso. Tá bom? Agora temos grana. Deixa eu só voltar lá pra ver se nossa cela tá pronta. A gente tem a cela, só não tem o esquema de interrogatório ainda. Então, nós podemos ainda assim fazer aqui justamente iniciar esse esquema. Vamos iniciar esse esquema aqui. Esse esquema é justamente do rápido do copeiro, tá? Então, vamos fazer isso aí rapidinho. O que nós temos aqui? Nada que dê pra fazer. Aqui, seis operários. Vou ganhar 75 de grana, tá? Vamos mandar os operários pra cá. Então, a gente manda os operários pra cá, os operários vêm e se perdem, tá? A gente perde o operário. Então, vamos fazer essa grana aqui que a gente vai precisar. E vamos tomar cuidado aqui com a vigilância, senão vai dar ruim, tá? Tomar cuidado ali com a vigilância, pessoal. Ah, a galera tá com fome. Hum, tem que fazer um refeitório aqui pra galera. Senão, daqui a pouco isso aí vai me dar problema. Isso aqui custa quanto? Quinze mil? Uau. Tá, eu vou, ó. Não, a gente precisa de um refeitório, galera. Se não fizer um refeitório, vai dar ruim. Se não fizer um refeitório, os próprios lacais começam a nos trair. E não é exatamente o que a gente quer, né? Colocar isso aqui aqui. Beleza. Salvo engano. Dá pra colocar você num espaço assim, né? Dá. E aqui deu certo, inclusive. Só um esquema de refeitório aqui tá ótimo. Bota isso aqui aqui. Confirma tudo. E perfeito. Vamos deixar isso aqui fazer. Assim que der a grana aqui da cadeira de interrogatório, eu volto com vocês. Ou assim também que nós raptarmos lá o copeiro. Quando nós raptarmos o copeiro, ele vai vir pra cá. Pra essa cela, pessoal. Aí ele fica aqui. Aí assim que nós tivermos a cadeira aqui de interrogatório, a gente consegue extrair dele a informação pra conseguir treinar novos copeiros. Vamos lá. Ah, inclusive, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Ele já chegou. Falta de... Opa. O que aconteceu? Ah, não. Tá. Eu só... Tive a impressão que tinha... Ah, não. Realmente tem um intruder aqui. É você. É uma investigadora. Tá. Isso não é... Do melhor jeito, tá? Tem que tomar cuidado com ela aí. Talvez se eu fosse brigar com ela, daria tudo. A qualidade dela é ruim. Ela tem um bom disfarce. Acho que ela tá esperando ali pra ir embora, né? Ok. Eu não tenho nada pra lidar com ela ainda, o que não é legal. Eu preciso muito da minha cadeira, galera. Vamos esperar isso aqui acontecer e daí a gente já volta. Ok. A gente conseguiu ir embora aqui, pessoal. Significa que ela tá levando informações. Daqui a pouco nós vamos ter agentes mais fortes invadindo o nosso lugar. Isso não é o ideal, tá? Definitivamente não é o ideal. Ela se disfarçou de algum lacaio meu aqui e conseguiu furar todas as cam... Eu não tenho segurança nenhuma ainda, né? Essa é a verdade. Então, tem isso. Mas vamos que vamos. Ok? Finalmente a cadeira aqui vai ser colocada. Vamos ver aqui. Beleza. Nossa, o carinha ali tá indo lá colocar. Cadeira de interrogatório. Perfeito. Agora que a cadeira de interrogatório tá aqui, a gente pode pegar esse cara e escoltar prisioneiro justamente pra cadeira de interrogatório. Então, faça isso aqui, por favor. Ele já escoltou ali. Maravilhoso. Já botou lá, já conversou e tal. Esse é o interrogatório, olha só. Estamos tirando as informações importantes ali. Infelizmente ele se transformou ali num corpo, né? Eu não tenho cremató... Não, eu tenho crematórios. Ufa, eu tenho incinerador. Então, esse corpo ele vai lá pro incinerador pra gente lidar com ele, tá? Senão a gente teria problemas. Você tá sem a porta, é isso? Cara, é isso mesmo. Deixa eu colocar a porta aqui, que a porta é importante. Pra não revelar aqui o que nós temos aqui dentro, né? Isso é bem importante. Beleza? Ok. Maravilhoso. Então, agora, eu de fato consigo treinar aqui copeiros, tá? Eu quero treinar pelo menos um copeiro aqui. A gente vai ter que pagar salário por conta disso. Isso tá ótimo. Só que eu também não tenho esquema de treinar copeiros. Pra treinar copeiros, eu preciso colocar um itemzinho aqui. Uh! É maior do que eu imaginei. Tá, eu vou ter que expandir essa sala inicialmente. Mais três aqui, beleza. Acho que eu quero ela aqui ou aqui. Isso seria o suficiente. Eu quero construir essa sala na vertical mesmo. Então, isso aqui tá ok, pessoal. Eu meio que gosto dela. É, vamos colocar aí. Meu Deus, custa 10 mil e ainda vai treinar meu power supply. Yay! Tá. Então, feito isso, a gente tem que expandir essa parada aqui também, né? Feito isso, nós temos que expandir essa parada aqui também, galera. Mas aqui deu certinho do jeito que eu queria fazer. Então, temos os itens aí. Vamos precisar de mais um power supply. Eu quero colocar eles juntos. Posso colocar eles juntos? Ah, posso sim, ok. Se a gente economiza espaço, faz aí e vambora. A gente vai precisar de um monte de dinheiro aqui que nós não temos, galera. Mas vamos que vamos. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a mandar uns operários. Aqui a gente tem que reduzir a vigilância. Já tá em 28, tá? Eu ia pegar dinheiro aqui, mas não dá. A gente precisa reduzir a vigilância ali que tá bem alta. Aqui eu tenho alguma coisa que dá pra fazer. A gente tá pegando o ouro aqui, tá ok. E nós teremos aqui embaixo, o que é isso? Reduzindo a vigilância, mas eu preciso de informação. Coisa que eu ainda não tenho lá da minha sala de operação, né? Então, tá ótimo. Tá tranquilo. A gente pode pegar informação também a partir de agentes, né? Se a gente capturar um agente, a gente consegue tirar a informação dele. Não foi o caso aqui. Na verdade, o agente chegou e fez o que ele queria. Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos aqui. Deixa o Power Supply e essa parada aqui ser construída. Daí a gente vai conseguir treinar um copeiro. Pessoal, eu acabei de reparar, tem um cara aqui que ele é agente, tá vendo? Ele entrou aqui, ó. Ele já é um agente que tá numa qualidade um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? Eu vou capturar ele, tá? Vou capturar ele justamente pra que a gente consiga tirar informações dele, tá? Eu não me lembro se o Maximilian consegue. É, ele não consegue fazer nada. Ok, vamos lá. Tá, ele consegue sim. Beleza. Tem dois agentes agora, na verdade, galera. Uau. Esse aqui eu quero realmente eliminar. Uau. Vários agentes chegando aqui, pessoal. A gente precisa lidar com isso aqui daqui a pouco. Tá. Nossos lacais aqui vão brigar. Se todos os lacais morrerem, a gente tá perdido, tá, galera? Se todos os lacais morrerem, a gente tá perdido. Um agente já lidou. Não, na verdade, não. Cara, cadê? Você. Pronto. Conseguimos lidar com ele. Estamos levando o outro ali. Perdemos um lacais nessa brincadeira, né? Mas nós vamos conseguir agora justamente interrogar esse cara. Escolta prisioneiro. Pra cá tá ótimo. Só vai, né? Perfeito. O problema é que eu tenho lacais agora que estão machucados e eu não tenho enfermaria, né? E nem tenho como lidar com isso agora. Eu já mandei ser treinado. Daqui a pouco a gente vai ver alguém vindo aqui pra ser treinado, pessoal. Ah! Ele já treinou, inclusive. Um lacai vai lá. Ele sobe aqui. Ele treina pra ser copeiro, tá? Tem um estilo ali de treinamento. A animação é bem legal. E daí tá aqui agora. Esse cara é desleal, né? O que não é ideal. Mas tudo bem. Então, agora que nós temos isso, nós podemos justamente colocar isso aqui pra uma porta do cassino. Tá, eu meio que não gostei. Por que nós colocaremos uma porta do cassino aqui? A gente já tem. Eu... Bom, vamos ver aqui, pessoal. Sinceramente, não entendi por que eu não tenho as mesas de jogatina aqui. Tá? Eu deveria ter as mesas aqui liberadas. Ok. Deixa eu ver aqui por que, pessoal. Me dá um segundo. Ah, pessoal. Eu preciso de mais dois copeiros, tá vendo? Só um não é o suficiente. Eu preciso de mais dois copeiros. Por isso que nós não liberamos ali a parada que nós precisássemos. Pra solicitar os copeiros aqui, a gente tem que vir aqui no parte de treinamento. Vamos aqui nos copeiros. E eu quero mais... Eu quero manter três copeiros aqui sempre no meu jogo, tá? Então, fazendo... O duro é que a gente vai ter que pagar salários, né? Mas é a vida. Enquanto isso, inclusive... Deixa eu olhar como é que tá a relação aqui da vigilância, né? Vigilância nesses lugares tá ok. A gente tá correndo isso aqui pra diminuir a vigilância. Por enquanto, bem controlado. A gente não tem problemas em relação a isso, não. Vamos treinando os copeiros aí. Se a gente conseguir, tá? Detectar. Essa galera tá indo embora. A moral desses caras tá lá embaixo. Aí eles tão indo embora. Quando eles vão embora desse jeito aqui, do jeito que eles tão vindo, tá? Significa que provavelmente eles vão trazer agentes depois. Eles meio que traem agente, tá? Eles vão embora, traem agente, trazendo agentes pra cá. Pra descobrir o meu covil, tá? Ok. A gente realmente não tá tratando os operários aqui da melhor forma possível, né? A gente não tem as coisas suficientes aqui pra tratar os operários. Daqui a pouco, quem sabe a gente tenha. Tomara. Eu espero. Maybe. Eu poderia... Tem um esquema que dá pra fazer, pessoal. É o seguinte. Dá pra gente pegar e eliminar esse cara aqui, por exemplo. Ah, que ele vem aqui fora e elimina? Esse cara ali vai ficar com a moral baixa daqui a pouco. Por quê? Tá, ele já chamou o operário. E daí ele elimina ele. Ok. Agora sim. Dá pra fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Moral dele tá baixa. Quando o cara tá com a moral baixa, ele pode fazer isso. O problema é que a moral, provavelmente, de todo mundo aqui tá baixa, né? Porque a gente não tem o lugar de descanso da galera. Eu deveria fazer a sala de descanso, pessoal. Pra ser muito sincero. Vamos trabalhar nisso? Vamos fazer aqui justamente o quartel. Que é o lugar que eles acabam descansando, né? Exatamente. Vou fazer esse quartel, galera. Eu acho que eu vou fazer ele aqui assim, ó. Vamos fazer ele seis por seis. Tá ótimo. Beleza. Isso aqui já dá pra colocar uma cama aqui, né? Acho que eu quero essa cama aqui e outra aqui. Bem como eu quero armários aqui na frente. Consegui colocar aqui? Consigo. Armários custam um pouco mais caro, mas tudo bem. Assim, pelo menos, a galera vai ter onde descansar. E eles não vão reclamar. Quando a moral deles estiver embaixo, eles vêm, descansam e recuperam um pouquinho a moral, tá galera? O quartel, ele é bem importante justamente pra isso. O lugar pros lacarres, poderem recarregar e recuperar os atributos dele. Então, isso aí é super importante. Outra coisa que eu poderia tentar trabalhar aqui também, seria justamente na sala dos funcionários, pra eles recuperarem a moral, tá? A sala dos funcionários, ela é voltada pra moral. Acho que a gente vai fazer isso aqui. Perfeito. Vamos aqui nos itens. Vamos colocar aqui. Uh, ela não cabe assim. Tá, that's not good. Eu preciso expandir ela aqui. Em dois, eu acho, justamente. Perfeito. Agora cabe. Bota a porta aí, pra galera não reclamar, né? Acorda tudo. Beleza, concluímos a história lá. E agora sim, nós vamos ter acesso. Isso não deveria ser. Você sabe o que nós precisamos de você fazer? Carregar o baguio. Abre as portas. Eu também jogo um jogo de jogo de baccarat. Você esclarece? Eu espero que isso. Eu não tenho o baguio. Todas as minhas portas são automáticas. E eu não tenho tempo para perder. E sorrisse. Mantenha eles pensar que não tem nada acontecendo aqui. Ok, pessoal. Isso vai me ajudar aqui na operação de fachada, tá? Deixa eu colocar a porta aqui, que por algum motivo eu não coloquei. Perfeito. Confirma tudo. Tá ótimo. E aqui na frente, pessoal, nós queremos justamente instalar os itens agora de cassino, tá? Vamos botar aqui um bar aqui. Eu vou colocar ele aqui atrás. Acho que vale, faz sentido, né? Vou colocar três bares aqui, tá ótimo. Isso aqui é a mesa de roleta, né? A mesa de roleta eu vou colocar uma aqui. E outra aqui. Gosto da ideia. Isso aqui é apresentação. Apresentação, vou colocar ela encostada aqui embaixo. A gente vai precisar de mais power. Daqui a pouco a gente coloca. Mesa de bacará reduz a habilidade dos agentes, né? Isso também é bem interessante da gente ter. Eu vou colocar uma... Pode ser aqui na frente. Beleza. E tá ótimo. Confirma tudo. Perfeito. Maravilhoso. A gente precisa só de energia agora, né? Vamos colocar mais um gerador de energia aqui. Confirma. Tá ótimo. Ok. Agora sim, nossa operação de fachada aqui tá pronta pra acontecer. Deixa as coisas serem construídas aqui, galera. E eu já volto com vocês. Me dá um segundo. Uou, galera. Chegou um monte de agente. Tá? Aqui. Pra nos dar problema. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar justamente distrair esses caras. Não sei se vai dar tempo. Até porque nossas construções não estão colocadas aqui, tá? Mas aquela quantidade de agente ali complica a nossa vida. Complica muito a nossa vida. Vamos ver se a gente consegue. Eles já se disfarçaram ali, ó. É, galera. Vou abrir ali e eles já vão entrar, né? Ah, deu ruim. Vamos eliminar e capturar. Ok. A gente tinha agente aqui? Não, ok. A gente vai precisar eliminar esses caras. Vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Ah, o Maximilio é muito bom. Vamos brigar ali. Maximilio foi lá. Atacou os agentes. Ele é fortão. Esse cara tá destruindo todos os meus lacaios aqui. Ok. Ok, ok. Maximilio destruiu a galera aí, né? Se o nosso cara morrer, galera. Tem 191 aqui de vida, tá vendo? Se ele morrer, já era jogatina, tá? Se ele morrer, já era jogatina. E pelo menos aqui agora, nós temos como justamente distrair aqui os agentes. Nós temos as coisas acontecendo aqui. E o lado bom é que isso aqui também gera um pouco de grana pra gente, galera. Legal, né? Galera, é o seguinte. Chegou o momento da gente encerrar esse episódio. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo mais episódios. Vai ser bem legal. Trazer muito mais. Tem muita coisa aqui de Evigênios ainda que eu não mostrei pra vocês. Um grande abraço. Por exemplo, uma das coisas que eu adoro, né? Antes de encerrar, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Dá pra gente instalar aqui, galera, armadilhas, tá? Por enquanto, eu só tenho a luva de box aqui como armadilha. Mas dá pra fazer muito mais armadilha do que isso, tá? A gente, inclusive, deveria ter instalado algumas aqui. Vou até confirmar duas aqui. Talvez essas duas aqui já seriam suficientes pra parar aqueles agentes lá, né? Mas os agentes, eles têm que estar revelados pra essas armadilhas funcionarem. Tem isso também. Galera, eu vou encerrar. Mais um projeto de vocês comigo. Um abraço no Aka. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.